A Neris Nélia está assim, radiante. E toda essa felicidade aí tem nome e sobrenome, vaga para o Mundial. Ela garantiu a sua convocação para a Seleção Brasileira Sub-18, após ultrapassar o índice exigido em competições oficiais pela IAAF, que é a Associação Internacional de Federações de Atletismo. No salto triplo, a jovem atleta de 16 anos precisava fazer 12,60 metros, mas a Sorrisense literalmente voou e alcançou os 12,80 metros no Circuito Ouro, campeonato organizado pela Federação Paulista de Atletismo e que faz parte do calendário da Confederação Brasileira. A competição foi disputada na semana passada em São Bernardo do Campo. Para conquistar a vaga no Mundial, a Neris Nélia precisava saltar mais ou menos até este ponto aqui na caixa de areia. Só que ela superou as expectativas e saltou um pouco para frente. Para conquistar ao menos uma medalha de bronze no Mundial, ela precisa de menos que um passo. Pelo menos mais 20 centímetros. Essa é a diferença mínima que a atleta precisa atingir para chegar aos 13 metros e se tornar medalhista mundial. Vou treinar, pegar mais firme no treinamento e tentar buscar algo maior nesse Mundial. Mato Grosso nunca havia classificado nenhum atleta para esse Mundial organizado pela Federação Internacional e que neste ano será realizado em julho na cidade de Nairobi, no Quênia. Apesar disso, desta vez as coisas aconteceram melhor do que o esperado. Assim como a Neris Nélia, outro sub-18 sorrisense, o Arielton, conquistou em outra competição disputada em São Bernardo dois índices para disputar o torneio, nas provas de 100 e 200 metros. Ou seja, dos seis brasileiros classificados até o momento, dois são da capital do agronegócio. E que, sem dúvida, já pode até ser chamada, por que não, de capital do atletismo. E nós hoje aqui estamos felizes porque isso é um sonho, é um trabalho a longo prazo. A gente vem, a comunidade sorrisense conhece o trabalho da gente, ardo diariamente com esses jovens aqui. E ter dois atletas aí selecionados para um campeonato mundial é motivo de muito orgulho. Para quem conhece o atletismo, para quem sabe da dificuldade, para quem sabe da força do atletismo mundial, ter dois atletas aí representando o nosso país, do nosso município, com certeza é de grande valia. Então, mãos à obra. Ou melhor, pés no chão para correr e saltar rumo à vitória. Agora treinar dobrado, né? Agora procurar melhorar o máximo, né? E para que esses atletas cheguem lá no campeonato mundial na sua melhor forma física, na sua melhor forma técnica, né? Porque lá tem que estar tudo certo. No campeonato mundial você tem que acertar 100%. Para você buscar algo maior tem que se acertar 100%. A gente trabalha agora, temos aí praticamente 30 dias, um pouquinho mais, para trabalhar diariamente, todos os dias, né? Para que esses atletas possam estar aí buscando uma melhor performance nesse campeonato de importância para o nosso município, para o nosso país.